Se você quer Se você for a Salvador Por favor atenda ao pedido do meu amor Se você for a Salvador Por favor atenda ao pedido do meu amor Ela quer Um sorvete de gaviola, carambola ou araçá Se ela mandar beijos pra mim Diga que eu vou pessoalmente lá Vá à noite aos anos e vá Talvez quem sabe encontre alguém Urra! Se você for a Salvador Por favor atenda ao pedido do meu amor Se você for a Salvador Por favor atenda ao pedido do meu amor Se você for a Salvador Por favor atenda ao pedido do meu amor Se você for a Salvador Por favor atenda ao pedido do meu amor Ela quer Sorvete de gaviola, carambola ou araçá Se ela mandar beijos pra mim Diga que eu vou pessoalmente lá Vá à noite aos anos e vá Talvez quem sabe encontre alguém por lá Se você for a Salvador Se você for a Salvador Por favor atenda ao pedido do meu amor Se você for a Salvador Se você for a Salvador Por favor atenda ao pedido do meu amor Por favor atenda ao pedido do meu amor Se você for a Salvador Se você for a salvador Salvador Se você for a salvador Salvador Salvador